Olá, sou Rafael Lazarim e falarei sobre a moldagem com casquete individual. Uma moldagem correta expõe o término gengival do preparo dentário é uma fase essencial para a confecção de próteses fixas com adaptações cervicais precisas. Dentre as técnicas que podemos lançar mão, existe a técnica da moldagem com casquete individual, uma técnica bem simples de ser executada e que possui como maior vantagem a permissão de prever o resultado final antes da realização da moldagem. Isso é possível se observarmos a cópia do suco gengival realizada com a resina acrílica após a inserção do casquete no dente em questão, sendo a moldagem correta realizada quando notamos a formação da sainha após a remoção de sua posição. Sabendo que um possível trauma operodonto pode acarretar em uma recessão gengival e prejudicar o resultado final desejado, a técnica da moldagem com casquete individual é muito importante por ser considerada a de menor trauma operodonto de proteção. A possível explicação para isso ocorre pelo fato da força exercida pela resina acrílica fluida dentro do suco gengival não ser suficiente para romper o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, ao contrário do que ocorre, por exemplo, quando utilizamos fios retratores. A realização dessa técnica se torna difícil em casos onde a gengiva inserida possui menos de 2 mm de altura. A gengiva inserida compõe o periodonto de proteção em conjunto com a gengiva marginal e as papilas interdentais. Firme, resiliente e firmemente ligada ao periósteo do osso alveolar subjacente, a gengiva inserida está compreendida entre a gengiva livre e a junção muco-gengival. De acordo com estudos clínicos, a mesma está presente em cerca de 30% a 40% dos adultos e em diferentes comprimentos. Na presença também da gengiva não fibrótica, delgada e flácida, as situações podem ser consideradas de difícil solução. A identificação de toda a gengiva queratinizada formada pela gengiva marginal e a gengiva inserida pode ser realizada a fim de se identificar o quão difícil a moldagem poderá ser. Para isso, contamos a ajuda com a solução de Schiller, composta por 10 gramas de iodo puro, 20 gramas de iodeto de potássio e 300 ml de água destilada. Com o auxílio de um cotonete, a região da boca do paciente desejada será corada e poderemos observar uma distinção entre a gengiva e a mucosa alveolar. A realização do casquete pode ocorrer de diversas maneiras, incluindo a confecção diretamente sobre um modelo de gesso o qual reproduzirá a boca do paciente. Podemos realizar a técnica onde iremos reproduzir a prótese provisória com o auxílio de um pote dapen, alginato e resina acrílica. E podemos também utilizar casquetes pré-fabricados encontrados no mercado. Na confecção do casquete, através da técnica do modelo de gesso, inicialmente realizamos uma moldagem da boca do paciente para obtermos este modelo. Nele, iremos confeccionar diretamente os casquetes acrílicos sobre os dentes preparados. Iremos confeccionar também uma moldeira individual, onde posteriormente iremos inserir um material de moldagem, como por exemplo um poliétero, e com o casquete em posição dentro da boca, realizaremos a moldagem de toda a área envolvida. Essa moldagem apresentará uma camada de material de moldagem menor e mais homogênea em todos os seus pontos, o que teoricamente apresentará moldos mais fiéis e, em consequência, troquéis mais exatos. Para a realização da moldeira individual, devemos realizar alívios duplos aplicando duas camadas de cera no modelo de gesso. Os casquetes confeccionados serão então levados à boca do paciente com o intuito de se realizar a moldagem do suco gengival, devendo a resina acrílica penetrar no suco gengival, nos dando a garantia de que todo o término cervical será copiado, verificando-se a formação da sainha após a remoção do casquete do dente preparado. Então, vamos lá.